O lookzinho de hoje para ir tomar um café da tarde com as amigas. Nós tomamos café três da tarde, gente. Terminou agora, já são quinze para as oito da noite. Se tiver uma ideia, a gente tomou café e depois tomou café de novo, de tanta conversa que tinha para botar em dia. E aí, como eu saí e estava um sol ainda mais forte, eu pus um lookzinho mais carinho de verão. Cheguei lá, elas todas de quermas de salto e eu de chinelinho. Mas estava afim de fazer um lookzinho, assim, tipo verão, mais sóbrio, tipo vestido preto. Eu gosto muito desse modelo de vestido, acho confortável, bem soltinho no corpo. E aqui atrás daquele que faz uma sanfoninha, ele é de linho. Então, ele é bem gostosinho, assim, fresquinho. Nos pés eu coloquei esse chinelinho, daquele modelo Hermes. Esse mil é da Loft Style. Paguei, gente, tão barato nisso, vocês não têm ideia. Acho que foi cinquenta reais na época. E ele deve ser couro falso, né? Ele parece muito que é couro verdadeiro, mas pelo preço que eu paguei, eu acho que é couro falso. Mas ele é bem bonitinho, assim, de croco. Fora o meu pé, que é feio. O meu lookzinho. Então, ele é de linho preto, um vestidinho, assim, que tem uns babadinhos aqui. Porque preto nunca aparece muito, mas tá vendo? Tá dando pra vocês verem o modelo do vestido. De golinha quadrada, que eu acho chique. Com esse chinelinho. E aí, coloquei uma bolsa de palha também, que eu já usei outro dia, no outro lookzinho, pra mostrar pra vocês. E aí, a bolsa dá um contraste, tá vendo? No look todo preto. E dá um frescor, assim, dá uma cara de verão, uma coisinha de palha. Eu gosto bastante. De acessórios, eu coloquei um colar compridinho aqui. Esse colar que eu adoro, meu marido que me deu de presente. Tô sem brinco. Eu até ia botar um brinco, mas na pressa não coloquei. E tô com esse anel aqui no indicador, que eu gosto muito. Gente, coloquei também um relógio. Gente, relógio é uma coisa que eu usava muito pré-pandemia. Eu sempre gostei de relógio, achei chique, tenho vários. Mas é uma coisa que eu quase não tenho usado mais. Engraçado, né? Relógio é uma coisa que eu fazia muito look de trabalho com relógio. Beleza, usava relógio pra tudo, mas eu tenho usado muito menos relógio. Mas hoje eu quis colocar esse meu look do dia, gente. Fresquinho assim, mas com tons sóbrios, que aí não fica tão informal. Não achei que eu fosse ficar lá, o programa fosse durar até a noite, senão eu ia mais chique de salto. Mas pra mostrar também que o nosso estilo vai mudando, né? Com essa história de eu morar, de eu trabalhar em casa. Meu estilo ficou muito mais informal, muito mais casual do que ele era. Se fosse uns tempos atrás, eu não teria saído sem um escarpanzão no pé. Jamais. Mas me conta se vocês gostam desse estilo de lookzinho aqui, ou se vocês acham muito informal. Eu adoro esse tipo de look, assim, que eu acho que é um easy chic, sabe? Fica chique porque o preto tira um pouco a formalidade da roupa, mas fica chiquezinho ao mesmo tempo. Sabe? Aquela roupa que parece que você não se esforçou muito pra estar bem arrumada. Então, é um look que eu gosto de usar muito no verão, assim. Tipo, um vestido soltinho e uns acessórios mais descontraídos, assim. É, palha. É uma coisa que eu gosto bastante. E o programa que eu fiz com esse look eu mostrei num outro vídeo, que já tá aqui no feed pra vocês. Se você ainda não viu, corre lá pra dar uma olhada.